A melhor maneira de garantir a Previdência é criar empregos. Nos governos do PT, criamos 22 milhões de novos empregos e reforçamos como nunca o INSS. Com crescimento econômico e mais pessoas contribuindo, você garanta os recursos para pagar os aposentados e pensionistas. E aí você pode e deve discutir novas regras para o futuro, como nós já fizemos, sem mexer nos direitos de quem já está trabalhando. Agora, querem mudar a regra do jogo jogando a culpa da crise em cima do trabalhador e numa hora em que o desemprego deixou milhões de pessoas sem condições de contribuir. Esse tema é importante demais para ser decidido ser um profundo debate com a sociedade. Só um governo eleito pelo povo terá legitimidade para fazer esse debate e garantir o sagrado direito da aposentadoria para o povo brasileiro. E aí você pode fazer esse debate com a sociedade. E aí você pode fazer esse debate com a sociedade.